Um falso policial civil foi preso em São Paulo depois de perseguir uma mulher na rua e tentar obrigá-la a entrar no carro. A vítima conseguiu escapar, viu Raquel? Ela chamou a polícia militar e quando os PM chegaram, o criminoso ainda tentou enganar os policiais. O suspeito dirigia esse carro quando foi flagrado por um radar inteligente que identificou a placa. A polícia constatou que havia uma denúncia envolvendo o veículo e deu ordem de parada ao motorista. Douglas Berdusco Soares, de 36 anos, tentou enganar os PMs. Fingiu ser quem não era. No momento da abordagem, o condutor Douglas já desceu do veículo se identificando como investigador de polícia e informando que estava armado, que a arma se encontrava na cintura dele. A arma era de mentira, uma imitação quase perfeita de uma pistola .40. À noite, qualquer policial, qualquer pessoa que trabalha no ramo, ele se confunde facilmente. No mês passado, uma abordagem bem parecida acabou mal. Três policiais militares pararam um veículo suspeito. O motorista era o empresário Cauê Doreto de Assis, que também havia se apresentado como policial civil. Desconfiado, um dos PMs pediu para consultar o registro da pistola de Cauê. Foi naquele momento que o falso investigador sacou outra arma e disparou contra os policiais, que não resistiram. O empresário também foi baleado e morreu. Desta vez, a polícia conseguiu prender o falso policial. E confirmou que, no último fim de semana, ele havia abordado uma mulher no meio da rua, na zona sul da capital. Douglas teria obrigado a jovem a entrar no carro, mas ela conseguiu correr. Na delegacia, a vítima o reconheceu na mesma hora. Eu estava descendo a rua e veio o carro. Eu descendo e o carro subindo. Ele pegou e parou com tudo em cima de mim. Aí ele pegou e falou assim, cala a boca e entra dentro do carro. A moça buscou ajuda em uma loja que estava com o portão aberto. Eu comecei a gritar, falei, moço, socorro, socorro, esse cara quer me colocar dentro do carro. Eu não conheço ele. Quando o comerciante disse que iria chamar a polícia, Douglas Berdusco Soares fugiu. Mas agora não conseguiu escapar. Ele vai responder pelos crimes de ameaça e simulação da qualidade de funcionário público.